No finalzinho do programa, eu tenho o meu querido amigo Arício Rezende do CREA, sobre o prédio onde está localizado o QCG, o Quartel Central Geral da Polícia Militar, que na minha avaliação, eu não sou técnico, é o prédio assim, balança, balança, mas não cai, cai, mas não cai, cai, mas não cai. O que é que o CREA já sabe? Boa noite. Boa noite, Gilmar. Nós recebemos um ofício da Associação Policial Militar, solicitando uma vistoria em loco e uma inspeção predial do PRESMIL. Não sei se é esse o que você está falando. Só o PRESMIL ou também o Quartel Central Geral? Não, o Quartel Central Geral, por coincidência, nós também recebemos hoje um ofício da MESI. Hoje, que vocês farão ainda, né? Vamos constituir uma comissão. Então, no Quartel Central Geral ainda vai ser feito o trabalho. É, justamente. Mas no PRESMIL, que é o presídio militar. Agora, no PRESMIL, nós fizemos a vistoria e a recomendação do laudo foi pela desocupação imediata do prédio. Desocupação imediata do PRESMIL? Imediata do prédio, porque foram apresentados riscos mínimos e irregulares na estrutura física, que são passivos de recuperação. Mas, no entanto, nas instalações elétricas, foi apresentado risco altíssimo, com danos irrecuperáveis à saúde pública, ao meio ambiente, às pessoas. E apresentando também, estando sujeito a um curto circuito diante da precariedade das instalações elétricas. Então, você imagina, havendo um curto, se tratando de um prédio, de uma unidade prisional. Exato. Olha, qual é a primeira reação? Havendo um caso desse de incêndio, é você correr. Imagina você ir abrir uma cela daquela para soltar alguém. Primeiro você pensa em você. E, para ainda agravar mais a situação, há uma insegurança muito grande com relação... Isso, só 30 segundos. Diga. A insegurança sobre... Há uma estrutura de incêndio e pânico. Não existe... Institores com validade não existe uma rota de fuga. Então, quer dizer, uma coisa deriva à outra. Uma coisa desocupação imediata. Desocupação imediata. E a direção do Presmil tomou conhecimento. Com risco de um curto, de um cedo. E a direção do Presmil tomou conhecimento. Tomou conhecimento. Nós encaminhamos o laudo para o Presmil, para o Ministério Público, para o Corpo do Bombeiro, porque se trata de uma questão elétrica. Aristo, eu peço desculpas a você, porque vocês vão mais cedo do que imaginar. Mas muito obrigado de coração. Mas está bom. A gente está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.